E outra coisa, tá tendo flagrante ali, não tem essa não, de invasão domiciliar não. O gatinho foi correndo. Gato correu? Correu. Eu acho que por aqui com o cambão não é mais fácil? É, tem que fazer isso daí. Pô, velho. Tudo bem, mano. Tudo bem, fica com calma, tá? A gente vai... Ó, legal filmar aqui, pessoal, que tá com bem café aí. Olha os potes ali, ó. Filma ali, ó. Não tem água. Seco. Óbvio, né, ó. Seco ali, ó. Sujeira, água da chuva. Só o que eu vou tentar fazer agora. Olha o risco que eu tô correndo, ó. Ó, aqui, ó. Ó. Eu vou te dar um filhote. Eu vou te dar um filhote. Tá vendo? Ele veio? Mordeu, ó. Mordeu? Ó. Deu molinho também, né, meu parceiro? Foi garoto. Foi garoto pra caralho. Ele veio? Foi garoto, polícia. O polícia foi garotão. Porra, o cachorro tá ali. Caralho, um monte de gente. Quer dar macarrão. Macarrão deve tá bom. P***. O bife, caralho. O cachorro ficou p***. Vai me dar macarrão, p***? Eu vou te dar um filhote. Eu vou te dar um filhote. Deu uma varada. Ele veio? Mordeu. Mordeu? Mordeu? Ó, filma aqui pra galera ver. Ó. Lanhada, hein? Se liga. Vem na luz aqui, ó. Ó a mão. Tomou. Tomou. Caramba. Cara, me salto. Tá doendo. Tá doendo. Não vai aparecer aqui, não. Não vai aparecer aqui, não. Se ele aparecer, ele vai aparecer. É, mora. Se ele aparecer, ele vai assistir tudo com a mão também. Não, mas a gente vai meter na cadeia. Bom, vamos trabalhar então? Vamos trabalhar então? Maluco com a mão toda f***. Não, vamos trabalhar então, p***. Tá louco? Eu sou vagabundo. Eu sou trabalhador, eu sou vagabundo. Vocês estão dentro da casa onde eu cuido. Você que é o responsável? Onde eu sou vagabundo. Ih, mané. A gente vai meter na cadeia. Deu ruim aí, deu ruim aí. Bom, vamos trabalhar então? Vamos trabalhar, mano. Eu sou trabalhador, eu sou vagabundo. Eu sou trabalhador, eu sou vagabundo. Vocês estão dentro da casa onde eu cuido. Você que é o responsável? Onde eu cuido, eu sou responsável. Aquele gato de luz é seu? Sim. Não, não. É? Então vira de costas e já algema aí, vai. Vira de costas aí, costas. Tá preso, gato. De costas. Na moral, eu amo da cunha, mané. A casa estava com o gato de luz, mané. O maluco chega e fala que cuida da casa. Ah, é? Você que cuida? Então vem cá, tá preso. Que a f***, mané. O maluco meteu bronca. Eu não sou vagabundo, não sei o quê. Eu que cuido da casa. De graça, mané. Eu que cuido da casa, mané. Eu que cuido aí, gostei gato de luz, gato de luz. F*** que pariu, mané. Eu tenho que conhecer o da cunha, velho. Da cunha é muito brava, mano.